Mas que porra é essa? O que vocês estão fazendo aqui? Estamos assistindo TV na nossa casa, ué. Vocês são burros, ué. Essa casa é minha. Claro que somos burros. Somos um casal de burros. Não percebeu? Ih, é mesmo. Mas isso não significa que vocês têm o direito de invadir a minha casa. Como assim invadir a sua casa? Nós alugamos essa casa legalmente de um tal de Parkman. Peraí, o que? Parkman? É isso mesmo, Troll. Aluguei a sua casa para alguém que realmente vai me pagar o aluguel pontualmente. Você ficou maluco foi, Parkman? Eles são um casal de burros, porra. Pode até ser. Mas eles já me pagaram dois meses adiantado. Bem, agora só falta fechar o contrato com eles. Vá até a porta de sua casa, Troll. Como assim ir até a porta da minha casa? Haja burrice. Puta que pariu. Peraí, pete, pete, pete. Peraí, pete. Peraí. E aí